Caríssimos amigos, familiares do Roberto, da Leonor, hoje um dia com um relato especial e tenho certeza que nós vamos contar com cada um de vocês para transformar esses poucos, mas intensos minutos que vamos passar aqui na parte cerimonial em forma de amor, fraternidade, alegria e muita inspiração positiva. Então acredito que antes de iniciarmos todo o processo cerimonial, são importantes alguns detalhes para que nós nos concentremos aí no propósito. O primeiro que eu deixaria é que este é o momento onde o casal vai contar com as nossas vibrações, com a nossa energia, então nesse instante desligue-se de tudo aquilo que te causou algum mal-estar nessa semana, vamos ficar tranquilos e vamos vibrar no amor. Outro detalhe importante é lembrar-se de desligar o celular ou deixar no modo de vibrar calma, porque de repente eu vou fazer uma pergunta aqui para o casal e na hora da resposta toco o celular de alguém e vou ficar na dúvida, ok? Então deixa no vibra cal que é mais fácil. Outro detalhe, aproveite que nós ainda não começamos, faltam alguns poucos minutos para começarmos, para dar aquele retoque, que os nossos amigos aqui da estúdio, Yasumoto, vai mexer, hein? Levanta o braço pessoal, eles veem, tá ligado? Eles estarão registrando as nossas emoções, as nossas impressões de alegria nessa noite especial, então pode dar uma arrumada na maquiagem, o cabelo, ainda dá tempo. Quando e se necessário for a solicitação de cada um dos amigos para que falem ou cantem, hoje nós estamos aqui em casa. Então sigam-se extremamente à vontade e é por isso que enquanto eles estão se preocupando ali, só entre nós aqui, nós vamos aquecer as nossas vozes com uma música tranquila, para que estejamos com a voz no lugar. Então, podemos começar? Vamos lá? Então, respira fundo aí e aquece a voz comigo. Então eles estão lá. Repara. Vamos tentar assim, ó. E não há nada pra comparar, para poder lhes explicar. O que é procurar, vai? O que é que é que é que é o meu amor por vocês? Já estão sentindo, né? Olha que o da frente dá pra ver o desespero de vocês. É rápido. Me desespero a procurar alguma forma de escalar. Vamos agora, vai. O que é procurar, vai. O que é procurar, vai. O que é procurar, vai. Por vocês, não dá se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor. Vai. Impressionante. Por vocês, não dá se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor por vocês. Aplausos 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 Aplausos